Ei, você, é, você, você gosta muito de criar histórias, gosta bastante de ler e de escrever, tem uma imaginação muito fértil. Você já pensou em se tornar um grande dramaturgo? Hum? Olá, meu nome é Aline Sansa, sou atriz, diretora e arte-educadora das oficinas culturais gratuitas da Prefeitura de Jundiaí e esta é a nossa sétima aula. Na semana passada, nós falamos sobre o teatro com os objetos, é, com os objetos que você tem aí na sua casa e como você pode usar os objetos que você tem para contar as suas histórias preferidas. Hoje, nós vamos falar sobre palavras, sobre a escrita, nós vamos falar sobre a dramaturgia. A palavra drama, ela tem uma origem grega e significa ação, ou seja, o texto dramático é aquele escrito para representar a ação, é o texto teatral. Bom, para eu conseguir te dar um exemplo de como é estruturada uma dramaturgia, eu trouxe aqui um dos meus textos favoritos do teatro, que é o texto do Hamlet, de Shakespeare. Essa tradução é uma tradução do Milor Fernandes. E agora nós vamos analisar esse texto, analisar esta peça, para que a gente consiga perceber algumas características do texto dramático. Então, todo texto dramático possui um texto, o que a gente chama de um texto principal. O que é o texto principal? Onde existem as falas dos atores. Esse texto, ele pode ser um diálogo, como aqui, o ato 1, cena 1, o diálogo entre dois personagens, mas pode ser mais do que dois personagens também. A gente tem peças onde em uma cena, três, quatro, cinco personagens dialogam. A gente pode ter também no formato monólogo. E se a gente pegar o texto do Hamlet, a gente também vai achar alguns monólogos aqui dentro. Aqui, por exemplo, o famoso monólogo, né? Ser ou não ser, eis a questão. Temos um monólogo aqui também. Qual que é a diferença? O monólogo, ele é uma conversa do personagem dele com ele mesmo, analisando suas próprias ações, analisando seus pensamentos, né? Então, a gente tem o monólogo, o diálogo, e ainda tem alguns textos de teatro que a gente tem o que a gente chama de a parte. O que seria um a parte? É um comentário feito pela personagem, assim, pressupondo que as demais personagens que estão em cena, elas não estão escutando o que ele está falando, né? Então, é como um comentário. Eu converso com um personagem aqui, com um ator aqui, e depois, eu quero fazer algum comentário sobre ele, eu me volto para a plateia e falo com a plateia. Isso a gente chama de a parte. E alguns textos dramatúrgicos, eles têm esse apontamento do a parte em alguns textos, né? Mas não é o caso do Hamlet. O Hamlet não tem esse tipo de linguagem dentro dele. Ainda existe o texto secundário, né? Então, o que seria o texto secundário? É o que a gente chama de indicação, né? A indicação cênica. Então, a gente tem aqui, né, a lista dos personagens. Então, essa lista dos personagens, ela é o que a gente chama de texto secundário, né? Então, veja aqui, a gente tem a lista com todos os personagens. Geralmente, ela é classificada do personagem principal, né? Com essa hierarquia, né? Começa pelo personagem principal, personagem secundário, assim por diante, né? A gente tem, dentro do texto, a indicação do nome da personagem no início de cada fala. Aqui, por exemplo, a gente tem uma fala da Ofélia. Então, a gente tem aqui a fala da Ofélia e a indicação. A indicação do cenário ou a indicação do figurino não é o caso desse texto, né? O texto do Hamlet não tem indicação de, exatamente, indicação de figurino, de detalhes do cenário. Mas se você pegar alguns textos, por exemplo, de um dramaturgo chamado Tennessee Williams, Você vai perceber que ele faz, né? Nessas indicações cênicas, ele faz uma descrição perfeita de como é o cenário E descrições perfeitas de como é o figurino, né? E os trajes dos personagens, né? Isso também é um recurso de dramaturgia. Ainda também, as indicações de movimentação, né? Um gesto que o personagem faz enquanto ele fala Ou então, a movimentação que ele faz no palco, né? Ele sai de um determinado ponto e vai para um determinado ponto enquanto diz esse texto. Isso está dentro da indicação de cena, né? Ou então, a indicação dos objetos que ele está segurando, né? Aline diz o texto segurando um livro, por exemplo. Isso estaria numa indicação de cena, né? E a gente ainda tem as informações sobre a estrutura externa da peça. O que seria a estrutura externa da peça? A gente tem, por exemplo, a divisão por ato, cena, né? Então, por exemplo, aqui, ó A gente tem a descrição, né? Ato 1, cena 1 e mais pra frente, cena 2, cena 3, cena 4 Depois a gente vai ter ato 2, cena 1, né? Outra coisa bem importante também É a estrutura interna do texto Ou seja, primeiro, a exposição O que seria a exposição? É a apresentação dos personagens, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho o personagem E eu tenho uma apresentação dele Quem é este personagem? Esta apresentação, em alguns textos Ela também pode aparecer logo no início, lá, né? Por exemplo, aqui Num outro texto, por exemplo Essa informação que eu mostrei na página anterior Ela poderia vir aqui, no início, né? Explicando quem é aquele personagem O que ele está fazendo ali É meio que explicando a história anterior àquilo Mas no texto do Shakespeare Geralmente ele faz isso por meio da fala de outros personagens Os personagens dentro desses diálogos, né? Dentro do diálogo O personagem vai explicando a história pregressa Do outro personagem, ou do personagem principal A gente vai ter o início Que é essa apresentação dos personagens Quem são Depois a gente vai pra Caminhando pro conflito que existe entre eles O clímax do conflito Que é o conflito principal E depois a gente tem o desfecho Que é a finalização dessa história Eu sei É muita, muita informação Eu sei Calma, jovem Na próxima semana Nós vamos continuar falando sobre dramaturgia Mas nós vamos falar sobre Algumas outras partes dessa estrutura Nós vamos falar sobre a criação de personagem Nós vamos falar sobre o espaço E como é determinado o tempo Por meio da dramaturgia Aqui eu vou te dar duas dicas A primeira é Quando você assiste aos vídeos Seja o meu ou de um outro arte educador Anote as informações que você acha mais relevante Isso é importante Mesmo porque a gente aprende muito quando a gente escreve A gente memoriza Então é bem interessante fazer Anotações no decorrer das aulas Pra que você não perca Esse conhecimento A segunda coisa Que eu iria falar pra vocês É Leiam esse texto Leiam o Hamlet de Shakespeare Além de ser uma das principais obras do teatro Uma das mais importantes Além disso Ela fala sobre conflitos E conflitos humanos E nos ajuda também A analisar diversas obras A partir dela Porque Hamlet é uma obra tão importante Que a partir dela foram criadas outras histórias Com essa mesma forma de modelo de conflito E não só textos teatrais Não só literatura Também foram criadas muitas E muitas obras cinematográficas Não se esqueçam Que a Prefeitura de Jundiaí Tem oficinas de teatro Pra todas as idades E outras oficinas culturais também Agora pelo canal do Fique em Casa Então acompanhe as nossas novidades Pelo site da Unidade de Gestão de Cultura de Jundiaí Ou então pelas nossas redes sociais É, tá, tudo bem Por enquanto a gente vai continuar por aqui Em casa, eu sei Mas em breve Muito em breve Eu sei Eu tenho certeza A gente vai se ver nas salas de ensaio A gente vai se ver no palco A gente vai se ver na plateia É, logo, logo Nós estaremos juntos Firmes e fortes Combinado? Então, até lá! A gente vai se ver no palco